Eu tô fugindo aqui de um Dilofossauro, ele tá lá embaixo lá ó E enquanto isso, tô subindo aqui em direção ao aviário, pra cima dele, pra ser mais exato Porque tem um Puertassauro zumbi aqui Vamos lá, eu tô andando bem no fio aqui ó, corda bamba Corda bamba aqui ó Beleza, saí correndo agora no ferro E o Dilofossauro tá lá ainda, tá patrulhando, procurando a gente, acredito eu E ó, tô chegando no zumbi aqui ó Sério, fazia tempo que eu não enxergava um zumbi Eu sei que eu sou filhote ainda, mas esse Puerta zumbi aí tá bem grandinho até Olha o tamanho do cara, muito zumbi Será que se eu atacar ele? Vamos ver É, não dá nada galera Eita nossa, ficou tudo vermelho aqui Caraca, o maluco tacando poder na gente Não, mas ele é bem grandinho assim Olha, eu achei que ele não era tanto Mas é grande mesmo Não é qualquer coisa E agora vamos deixar ele aqui, vamos deitar do lado Cara zumbizão aqui Tô aqui de parinha verde E agora eu vou ter que descer tudo né Só subir aqui pra mostrar pra vocês mesmo Eu acho que dá pra descer por aqui, eu espero Na verdade é melhor eu voltar e descer por ali, é mais seguro Vamos dar uma corrida aqui E vambora Valeu aí zumbi Forte abraço Tá dormindo aí, eu sei Tá descansando Não sei como né, porque é um zumbi Então não faz sentido nenhum É verdade Ah, e pra vocês que não sabem A gente tá aqui no servidor do SAS Então confere aí Tem várias novidades, vários eventos épicos Tá tudo aí na descrição Valeu Eu acabei de chegar aqui Eu já tô até, olha 0702 Cresci agora há pouco E tá clareando o dia também Agora é 8 da manhã E olha ali na frente Um dilofossauro acabou de caçar 2 gigas filhotes Pelo que parece Eu vou descer e cruzar ali Porque a gente é ousado Brincadeira Eu só vou fazer isso Porque eu tenho certeza que ele não vai caçar a gente Já que ele tem alimento Você manja da zoeira, hein Mas vou passar mesmo correndo só pra zoar É aqui a minha passagem, ó Olha os caras aqui Mandei amizade Opa, e aí galera, beleza Tudo bem Olha aquele dilão bonito ali Eles caçaram 2 gigas E eram 3 dilos ainda Ó, tem 4 dilos Tem mais um ali, ó Mandei amizade Opa galera, tudo bem Só tô cruzando aqui no meio Não quero loucura E eu tô pensando aqui Como é vários dilos Talvez as carcaças acabem rapidamente Então é melhor a gente sair correndo mesmo Tomara que ele não caça em nós O cara mandou amizade ainda, né Não é possível que ele vai caçar Olha ali o Erodromeus Mandei amizade pro Erodromeus Acho que eu tô vendo algo ali, ó É outro Ih, rapaz Volta, 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 volta É um Uta É um Uta Sorte que o cara não quis me caçar Foi embora Caraca, velho Tá cheio de carnívoro aqui E aí, Dilo Beleza Então tá galera Vambora E vamos deitar também Porque a gente vai ter que descansar Tá meio perigoso aqui Alguns momentos depois Olha só ali Vindo, correndo Uta Ah, eu acho que é o mesmo, cara Não, peraí Esse aí parece meio pequeno Sai Já deu uma cabeçada aqui, ó Ih, rapaz Saltou Ah, não Vai tomar Toma Acertei Não pegou Ó Ah, errou Sai Aí, beleza Acho que vou acertar agora Ah, errei Calma Ele tá zoando a gente Olha esse Uta Sai Toma Quase Calma aí, calma aí, calma aí Vamos ver se eu pego agora Aí Acertei Ah Toma Essa Conseguimos derrotar o Uta Será que era aquele mesmo Uta Que tava tomando água Na real Sei lá Parece menor Se bem que tava meio longe, né Então não tenho certeza Mas o cara seguiu o nosso rastro E veio atacar a gente ainda Ô louco, véi Vamos deitar aqui Recuperar ainda um pouquinho da nossa estamina Deixar essa carcaça pra trás E até algo muito bom, na verdade Porque se os gilos terminarem com a carcaça E quiserem pegar a gente Vão ter que passar por essa carcaça De Utinha Aí Maravilha O cara loprando, véi Acha que peita o nosso parasauro Marcatesto aqui Só que não, rapá Tô saboreando aqui uma salada Até recomendo vocês se alimentarem dela Aí, ó E vocês até perceberam A gente aqui com dieta de salada Conseguiu derrotar um Uta, né Bom, enfim Vou saindo aqui Vamos deixar a carcaça ali pra trás Como eu falei É uma boa ideia a gente Seguir por aqui Porque os Casos de Lofossauro, né Tiverem seguindo o nosso rastro Eles vão cruzar pela Utinha Então é bom a gente indo pra cá Se afastando um pouquinho Vamos deixar ali o Uta E vamos andando Tô aqui 727 Perfeito Olha que boa notícia, galera Começou a chover aqui Perfeito E a gente ainda tá com 740 Agora a gente não precisa se preocupar mais com aqueles Uta raptores Até porque Como começou a chover Eles não tem como seguir o nosso rastro Então tá tranquilão Pra nós Vou tomar um pouquinho de água aqui Não que necessite Até porque agora a gente tá bem hidratado com essa chuva Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Pera aí 83 de fome, ok E 100% ali de água Vamos seguindo por aqui Por enquanto tá bem silencioso Tá bem calmo Mas isso a gente sabe que não significa muito, né Os carnívoros podem estar escondidos em silêncio Mas pelo que parece realmente tá bem calmo aqui, ó Mas eu não acho que a gente tá sendo seguido nem nada Enfim, vamos indo Vamos aqui seguindo o rio ainda Eu acho que eu escutei um grunhido aqui, velho Eu só não sei da onde exatamente Foi mais ou menos por aqui assim, ó Vou ficar olhando, né Mas eu tô confuso Bom, vou correr Vou sair daqui, né Claro Ai, minha nossa Ai, eu sabia Ai, é um giga, velho Não, 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 não Não, giga, não, não, não Nossa, eu vou ter que lutar com ele Toma, deu uma cabeçada Não Não, me feriu demais Não, socorro Ai, ele tá atrás aqui Não Não Me eliminou Nossa, galera Sério mesmo E ele tá devorando a minha carcaça ainda Dá pra escutar Caraca Galera Nossa E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então Infelizmente O nosso Parinha Teve uma vida muito curta Mas pelo menos Cheio de aventuras, né E é isso Então Espero que você tenha gostado Não se esqueça aí De deixar seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E Tchau Fui Valeu Ah, e antes que eu me esqueça Lembrando que a gente tem um site oficial do canal aqui Russellplayer.com.br Você pode acessar E também tem vários produtos aí Que estão chegando na nossa loja Cada dia Então confere lá Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho